Boa noite amigos e amigas da AFPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Estamos começando mais um programa AFPESP na TV, que traz em sua programação variedades, dicas gastronômicas e entrevistas, além das famosas reportagens que temos realizado. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e depois voltamos com os nossos entrevistados da noite de hoje. Até já então. Olá servidores públicos e associados da AFPESP. Nossa dica de serviço associativo é uma inovação na área educacional, a Escola AFPESP. A Escola AFPESP foi desenvolvida por profissionais da educação em uma plataforma tecnológica de ensino à distância, o que permite o acesso de qualquer servidor público do Brasil pela internet. E mais, a educação à distância não atrapalha a rotina dos alunos, que decidem qual dia e o horário que vão dedicar-se para aprimorar o seu conhecimento. O método de ensino envolve uma didática própria, que permite interação entre o aluno e o professor para esclarecer dúvidas. A equipe da Escola AFPESP está sempre em busca de novas ferramentas de aprimoramento para facilitar o acesso aos conteúdos dos cursos e outros eventos educacionais e a interação entre o aluno e a escola. Confira a grade de cursos que estão disponíveis com preços acessíveis pelo site www.escola.afpesp.org.br. Visite este portal para saber sobre palestras e cursos disponíveis. Nele você encontra notícias e informações atualizadas, importante para a formação profissional de qualquer pessoa. Até breve! Nós prometemos no programa passado, pela exiguidade do tempo, que voltaremos hoje com os dois personagens nossos entrevistados. O Clodomil Antônio Orsi e o Renato Del Moura Clodomil, do Tribunal de Justiça do Estado, e o Renato Del Moura, da Secretaria de Segurança Pública. O Clodomil é um escrivão aposentado e um dos mais conhecidos líderes das associações dos servidores da justiça. Eu agradeço a presença do Clodomil, presidente da Associação dos Serventuários de Justiça dos Cartórios Oficializados do Estado de São Paulo. Renato Del Moura é professor, ex-chefe do cartório da Divisão de Prevenção e Educação do DENARC, atualmente é professor de Direito Constitucional. E palestrante de temas sobre drogas ilícitas, é o atual coordenador de patrimônio da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Ele é dono de todo o acervo da FIPESP. Ele tem uma lupa lá para ver se as plaquinhas estão realmente nos lugares certos e se conferem com o patrimônio, o acervo patrimonial da FIPESP. Boa noite, Renato. Boa noite, Clodomil. Boa noite. Clodomil Antônio. Nós falamos que o Renato abriria o programa nesse desdobramento falando sobre a remuneração dos policiais. Está de acordo? Vocês estão felizes? O que você me conta? Os policiais, no contexto genérico, eu quero esclarecer o seguinte aqui. Todas essas reivindicações que estão faladas por mim, que eu ouço das carreiras, nas palestras que damos, nas visitas que fazemos, são transmitidas ao nosso presidente doutor Duarte, que nos atende, que anota toda a situação e lá faz um programa de reivindicação genérica de todas as carreiras policiais e de todas as carreiras do Estado, evidentemente. Então, o nosso presidente está sempre atento a essa situação. Na questão de salário, o governo não nos dá aumento há muitos anos. Nossos salários de todas as carreiras da policiais estão completamente defasados. Não estou aqui em nome de todas, evidentemente, mas no caso de Escrivão, hoje o Escrivão inicia com 4 mil e poucos reais. É um salário muito pouco, além do poder de aquisição, é uma atividade complexa, como outras funções também, o salário acho que está baixo. Então, o governo não tem vontade política, atualmente, de exercer um aumento compatível com a função que é exercida nas delegacias de polícia. Haja vista que nós temos aqui uma ajuda de custo de alimentação de R$240. Então, o governo dá R$240 ao policial para que ele faça a refeição diária do trabalho dele. É um pouco mais que o Vale Cochinha, hein? É um pouco mais, é um pouco mais. Terrivelmente, é muito, é irrisório. Então, eu não tenho olhado isso com bons olhos. Outro fator, e o fator também que é reclamado constantemente, isso genericamente na carreira do Polícia Civil, é a aposentadoria pela Lei 51 barra 85. A lei que diz que o policial deve aposentar com 20 anos, com 30 anos de serviço exercido, com 20 anos de tratamento policial e 10 anos fora. E essa lei não está sendo cumprida pelo governo. Ele editou uma lei 144 de 2014, que também faz o policial aposentar com 65 anos de idade, reto. Prejudicou muita gente em 2014, que acabou saindo repentinamente, inesperadamente, e aposentou-se. Aí colocou-se pelo regime, entrou no regime geral de previdência, agora que está consertando via judicialmente, via judicial. Então, são problemas crassos que o governo poderia tranquilamente aparar diante de toda essa situação de penúria da Polícia Civil. Outro desgaste é a carga de trabalho. Uma carga de trabalho muito grande, com os plantões noturnos. Então, a Polícia Civil hoje não é aquele órgão que nós podemos dizer que está andando dentro das relações humanas corretamente. Bem, eu tenho um assunto para você, Clodomir. Vou começar com você, que você conhece. Você tem muitos anos na defesa dos interesses dos servidores, não só da sua categoria, mas os servidores em geral, no que se refere às reformas previdenciárias. Eu acho que servidores públicos, eles estão preocupados a cada cinco anos com uma nova ameaça de uma nova reforma previdenciária. E agora, com esse governo, o Temer estão novamente dizendo que nós precisamos realizar as reformas estruturais. E a mais importante, segundo eles, vai ser a reforma previdenciária. Como você vê uma possível reforma previdenciária? Os servidores estão preparados para suportar mais uma ceifada de direitos dos seus funcionários públicos? Duarte, essa matéria, ela está surrada. Nós estamos correndo atrás do prejuízo, mas nós só temos prejuízo. Essa reforma previdenciária, da forma como está preconizada, nesse migerado 257, só vai trazer consequências drásticas. Se nós já estamos reclamando que estão com defasagem de salários, eles vão querer tirar mais ainda. Essas emendas, dois anos sem reajuste, eles não estão pagando o reajuste do ano. Então, se a previdência vier, ao contrário do que dizem, que ela está quebrada, eu não comungo desse pensamento, não, ela não está quebrada. Ela é superavitária. É, o problema é a interpretação que se dá ao artigo 194 da Constituição Federal, que fala sobre a seguridade social. E aí, nós temos o serviço de saúde, a própria previdência, nós temos assistente social, e outros ingredientes aí que entram, principalmente assim, para pagar as aposentadorias daqueles que nunca contribuíram, sai tudo daí dentro da seguridade social. ocorre que o maior, a sigla mais arrecadadora é a previdência. E a previdência é superavitária, diferentemente do que propalam, porque não interessa, eles querem que quebre a previdência para entrar a aposentadoria privada, que seria gerida pelos bancos e pela seguradora. Pelos donos do Brasil, você disse bem, é afastar a possibilidade de uma reforma justa, que ela quebre para que os banqueiros venham e assumam esta previdência, este encargo. E a realidade é muito chocante, Duarte, é muito chocante. Essa SPPREV, que foi a fusão do Estado com o INS, com a União, vão voltar rapidamente dentro do Estado. Nessa unificação, prejudicaram os procuradores do IPESP e o funcionário pensionista, ninguém se entende lá dentro. Ninguém se entende lá dentro. Ou melhor, agora, nessa reforma, unificam de vez a coisa, ou então nós vamos ficar no meio do campo. Porque nós, do Estado de São Paulo, isso precisa ser dito. O Brasil não conhece isso. Essa cobrança do inativo, nós pagamos. Eu sou aposentado desde 88. E de lá para cá, eu continuo pagando minha previdência integral. Não é novidade. Veja, é a única categoria de trabalhador que, depois de aposentado, ele tem que ainda contribuir para a sua aposentadoria. Isso não existe. Não existe. Renato Lambora, como é que você vê o problema da 257, que procura retirar direitos dos servidores públicos, principalmente obrigando os servidores públicos a pagar mais uma evolução de cota, a guisa de custear a aposentadoria? Como é que você vê? Eu vejo isso como o caos. O caos completo da previdência. A Javista, nós temos o aumento de idade, o aumento de contribuição, colocando o funcionário que não tem direito a fundo de garantia, que fica numa situação instável quando aposenta. Para que aumentar a idade? Para que aumentar a licota de 11% para 14%? O governo quer transferir a responsabilidade que é dele, que ele trouxe de anos atrás, na época de Getúlio Vargas, para nós, mas repentinamente, impossível. Ele poderia fazer isso gradativamente. Gradativamente. O Estado, o Estado moderno é assim. Nós somos um Estado bem subdesolvido nesse aspecto. Então, não há como se fazer uma coisa abruptamente. Então, eu vejo isso como o caos. Eu vejo, efetivamente, o funcionário público, apenas com as carreiras específicas de Estado, o restante totalmente terceirizado. O que dá uma evasão enorme ao que está acontecendo hoje. Infelizmente, atos de corrupção violentos, o Brasil se afundando, e nós, funcionários públicos, pagando esse rombo, que não vai ser refeito tão já. Clodomio Antônio Orson, o deputado Arnaldo Faria de Sá, numa recente palestra que ele fez na Federação das Entidades Servidores Públicos, ele chamou a atenção das lideranças servidores que não estão trabalhando como deveriam em defesa dos direitos da categoria, no que se refere ao combate do PLP 257-2016. Como é que você vê ele? É uma crítica, inclusive, à sua entidade, como a minha e contra tantas outras entidades. Eu até aceito essa crítica do deputado Arnaldo Faria de Sá, mas nós não estamos descuidando, não. Nós estamos batendo de frente. Eu falo em nome do Judiciário, porque no que apareceu o 257, a Associação Política dos Magistrados, já seguiram carreira para Brasília, já sentiram o problema, que será deles também, e vieram buscar apoio para vocês. Apoio por nós também. Nós temos um contingente maior de pessoas. Juízes são 3 mil no tribunal funcionários, são 45 mil. Com os aposentados, a coisa chega a 60, 70 mil funcionários. É expressivo. É expressivo. Então, nós saímos, eles nos buscaram, e nós saímos, estamos saindo, estamos batalhando, estamos correndo. Nas duas últimas reuniões, eu não fui, mas eu tenho na íntegra o que disse a Sandra Tereza, e aquela diretora, uma advogada que antecedeu, que era contrária, favorável ao 257. E nós estamos colocando isso no ar diariamente, chamando a atenção da classe, tem que bater de frente, sim. E tem que buscar o seu deputado na base, na cidade. Mande. Editamos a lista de deputados. Nós temos procurado desta forma, através do próprio deputado. Mas, como disse bem o colega, a bandalheira é tão grande, a corrupção está tão deslavada, que não sabemos mais se vai dar certo ou não procurar o político certo. O Arnaldo andava meio afastado também, e agora retomou ele. Graças a ele é que tiraram a urgência do projeto. Era isso. Finalizando, rapidinho, porque não temos mais tempo, sobre o mesmo assunto, como é que você vê essa mobilização? Devemos nos unir efetivamente, Renato? Efetivamente, eu acho que tem que se criar uma frente de trabalho no Estado de São Paulo, para que faça um programa definitivo, com objetivos de alicerçar em Brasília, junto com os deputados federais, porque são eles que votam a PEC, eu digo o projeto de lei, são eles que dão o direcionamento final, para que isso não vá em frente. Muito obrigado ao Renato Del Moura, e obrigado ao Clodomio Antônio Ors. Agradecemos a audiência de todos vocês, no programa AFPESP na TV, e convidamos para uma próxima oportunidade. Muito obrigado, e sigam agora com a nossa programação. Boa noite a todos. Olá, público da TV Aberta e associados da AFPESP. Vamos mostrar um curso diferente, que foi realizado na sede. A Coordenadoria Social, com a ONG Apoio, no dia 30 de agosto, fez um curso sobre os cuidados com os idosos. Confira. Desejo que vocês tenham um curso muito bom, que seja esclarecedor, e espero que seja de boa utilidade para todos vocês. Nós começamos em 2012, com um grupo pequeno para experimentar o formato do curso. Isso foi crescendo, conseguimos alguns apoios para realizar o trabalho, porque a gente oferece material, a gente queria ter o começo para o curso gratuito, porque as despesas já são grandes quando se cuida de uma pessoa idosa. Cuidado já não é fácil. Então, quando você tem uma gama de situações que exigem mais do que você pode, aí vem a frustração. Então, a gente começa a ser afetado por uma série de preocupações em momentos difíceis, e eu acho que o conhecimento, a experiência, entender que existem alternativas que podem me ajudar, e uma coisa que eu aprendi, que o barato sai caro, depois de anos com esse trabalho aqui, eu entendi perfeitamente que há situações em que você precisa prezar a qualidade para oferecer o melhor, e você vai ter um custo-benefício muito alto lá na frente, né? Esse empolho passa a ter uma experiência muito mais saudável no dia a dia. No aspecto emocional, acho que o mais difícil é entender que aquela pessoa com quem esse adulto já bem formado conviveu tanto tempo, já não existe da mesma forma, especialmente se é um idoso que desenvolveu alguma doença. O Alzheimer, por exemplo, ele transforma essa pessoa num outro ser. Então, muitas vezes, a maior dificuldade que os participantes do curso revelam é de não serem reconhecidos, por exemplo, pela própria mãe, sem entender que aquela mãe com quem ele conviveu tantos anos já não existe mais, porque ele está olhando para o corpo da mãe, mas dentro a mente já está tão atingida pela doença que é uma outra pessoa. E essa dificuldade de entender o envelhecimento dessa forma em que as relações acabam sendo corrompidas é muito difícil para toda e qualquer pessoa, especialmente um familiar. Bom, surgiu de uma necessidade pessoal. Meu pai teve um AVC há uns três anos atrás e eu e todos os meus familiares, eu e a minha mãe, nos vimos numa situação inesperada. Tivemos que aprender a cuidar de uma pessoa que estava necessitando disso. Eu sou psicóloga, pedagoga, gerontóloga, mas nada disso adiantou. Porque talvez, se eu tivesse feito este curso, que ele dá uma pincelada no cuidar, abre os nossos olhos para a gente ver quem está precisando de cuidados de uma forma diferente. Talvez eu tivesse sido mais esperta, porque meu pai teve um AVC na minha frente e eu não soube perceber, infelizmente, isso. O curso surgiu desta necessidade. Então, nós levamos um ano bolando este curso para que ele pudesse passar informações. E por que ser gratuito? Porque nem todo mundo tem condições de pagar um curso. Então, é melhor você ter, pelo menos, as noções básicas de como cuidar de uma pessoa dentro da sua própria casa. Nós elaboramos este curso, na verdade, para pessoas que precisam cuidar e querem cuidar e são leigas, não são da área da saúde. Exatamente porque muitos cuidados que nós prestamos aos idosos ou pessoas acamadas, elas podem ser feitas por pessoas que não são da área da saúde. Algumas vezes, a gente precisa do profissional da saúde, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, um fisioterapeuta, mas são situações especiais. Na verdade, neste caso, o que nós apresentamos no curso são noções básicas de prevenção de doença, de cuidados básicos na casa, então, higiene, conforto, alimentação, lazer, várias coisas que você pode fazer para prevenir doenças. Então, é fundamental que as pessoas que cuidam, independente de serem leigas ou da saúde, tenham essa noção. E o que nós temos percebido com o curso é que as pessoas saem mais seguras, elas descobrem coisas muito simples que elas podem fazer no dia a dia para cuidar dessas pessoas com mais tranquilidade e maior segurança. Uma das razões mais frequentes de entrada de idoso no hospital, no pronto-socorro, é a queda. É a fratura, é o trauma crânio-encefálico. Então, essas coisas a gente precisa evitar de qualquer maneira. Mas existem outras coisas importantes também, por exemplo, uma broncoaspiração. Muitas vezes, um familiar que vai dar uma alimentação, não está preparado para isso, ele pode sim, de uma maneira muito... sem pensar, de repente, fazer com que esse idoso broncoaspire em uma alimentação. Então, a gente dá dicas do que fazer para que esse idoso não tenha esse tipo de problema. É bastante importante também. Na higiene, na hidratação da pele, na hidratação do indivíduo, também é importante. Se eu não hidratar esse indivíduo, ele pode sim ter uma desidratação aguda e isso pode levá-lo para o hospital. Também existem muitos idosos que vão para o pronto-socorro e acabam sendo atendidos no pronto-socorro por uma simples desidratação. Então, a gente dá dicas aqui da quanto é importante você estimular o idoso a beber pelo menos oito copos de água por dia. Não é fácil, porque o idoso não sente sede. Então, a gente precisa insistir, precisa ter subterfúgios, suco, chá, alguma coisa que faça com que ele se hidrate sem que ele sofra, porque ele não sente sede, ele não tem essa capacidade. Então, a gente precisa estimulá-lo. Incontinência urinária, como todos sabemos, é a perda involuntária de urina. É quando escapa a urina e a gente não consegue controlar isso. Naturalmente, precisa de cuidados, porque tem uma questão que tem a ver com o físico, que é você perder urina e pode ser um problema no trato urinário, mas também tem implicações que são implicações sociais e higiênicas, porque a pessoa fica preocupada se está cheirando urina, fica preocupada com o odor de urina e também fica preocupada com os cuidados de higiene e com os cuidados com a pele. Então, como é que a gente faz e qual é a melhor forma de pensar em incontinência, pensar em cuidado? Primeiro, incontinência urinária, existe tratamento, precisa procurar um profissional de saúde habilitado para ver se naquele tipo de incontinência daquela pessoa, se existe algum tratamento clínico ou cirúrgico que possa auxiliar. Uma vez já falado com um profissional de saúde e a pessoa tendo incontinência, ela precisa se proteger dessas perdas urinárias. Então, uma das coisas que pode ser feita é utilizar um bom produto absorvente. Existem absorventes específicos para incontinência urinária, tanto absorvente masculino como absorvente feminino. Então, absorventes são produtos menores, que têm uma capacidade de absorção menor própria para quem perde pequenos volumes, pequenos escapes de urina, como se fosse um pequeno jato, como se fosse gotejamento. Existem produtos que podem ser utilizados substituindo uma roupa íntima. Então, ele veste como uma cueca ou veste como uma calcinha. Então, às vezes, a pessoa perde um volume um pouco maior, mas ela está trabalhando, ela vai na festa do neto, ela tem a vida social e ela não necessariamente precisa utilizar uma fralda que é indicado para a pessoa acamada. Eu acho que, em linhas gerais, isso resume o que é que a gente tem que se preocupar quando fala em perda involuntária de urina. Como vocês perceberam, o conhecimento é essencial para uma boa qualidade de vida. Continue conosco e acompanhe a nossa programação nas redes sociais, Facebook, Twitter ou YouTube. Até breve! Boa noite, associados e público da TV Aberta. Vamos ensinar uma receita típica brasileira, que é um carro-chefe da gastronomia mineira, o feijão tropeiro. Nossa dica vem da unidade de lazer AFPESP Poços de Caldas, uma das mais elogiadas da entidade e que fica instalada no centro dessa histórica cidade de Minas. Vamos conferir os ingredientes? Convidamos o chefe de cozinha do restaurante da sede para preparar esta deliciosa receita. Confira! Cozinhe o feijão sem que fique totalmente amolecido. Escorra e reserve. Em uma panela, aqueça o óleo e frite o alho, o bacon, a cebola e a calabresa. Em seguida, acrescente o feijão e aos poucos a farinha. depois coloque uma travessa, decore com ovos cozidos e cheiro verde. Gostou? O feijão tropeiro é uma das iguarias brasileiras de maior sucesso no mundo, de um grão muito conhecido e com variadas receitas. Você pode saborear este prato na unidade de lazer de Poços de Caldas. Aproveite e faça sua reserva. Fique ainda com imagens selecionadas de poços. Obrigada por sua audiência e até a próxima semana! 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 e até a próxima semana!